Ó, é várias caminhadas, a vida te ensina, te bate, te mostra, faça o bem não importa quem Se olhar e ter fé que um dia chega a hora, nessa minha jornada O foco é obter pra família melhora, quero nada que é de ninguém Nas minhas canetas eu enxergo a vitória, que é várias caminhadas A vida te ensina, te bate, te mostra, faça o bem não importa quem Se olhar e ter fé que um dia chega a hora, nessa minha jornada O foco é obter pra família melhora, quero nada que é de ninguém Nas minhas canetas eu enxergo a vitória, quero nada que é de ninguém Nas minhas canetas eu enxergo a vitória Como eu vou falar de revoada, sendo que nós vivem os bailes funk de quebrada Como eu vou falar de naveira importada, se o que nós tem pauleta é sete, cê cê tá sem plata Peguei vários meus na hipocrisia, ostentando o mundo com a geladeira vazia Vivendo de status pra furgar na mídia, se esquecendo das origens da família Como eu vou falar de revoada, sendo que nós vivem os bailes funk de quebrada Como eu vou falar de naveira importada, se o que nós tem pauleta é sete, cê tá sem plata Peguei vários meus na hipocrisia, ostentando o mundo com a geladeira vazia Vivendo de status pra furgar na mídia, e se esquecendo das origens da família Tá de status pra furgar na mídia, e se esquecendo das origens da família O parasita sai da frente que atrás vem gente, cheio de disposição pra fazer acontecer Zé por vim ficar pousado na vida da gente, tudo que os meninos tem tão querendo ter Mas pra trilhar nessa favela haja disciplina, a cobrança na perifa, mano, é sem massagem Meu parceiro que é pajão, aqui é pra maria, e comédia não se cria na comunidade Se vacilar tu já tá no problema, caiu no erro sabe como é Nós na favela decreta a sentença, oposição nós faz luta de ré Se vacilar tu já tá no problema, caiu no erro sabe como é Nós na favela decreta a sentença, oposição nós faz luta de ré Nós do Amanda decreta a sentença, vai, vai Eles me veem de longe, tô pico e fragrante Na mira dos cana pela pele escura Se descobri que sou cantor de funk Quer derramar sangue, né filha da puta No puro ódio eu fiz essa aqui Pra chegar de igual e mostrar pra você Que o demônio não vai impedir Aqueles que Deus levantou pra vencer No puro fragrante eles veem de longe Não posso trombar esse cheirado na rua Lembro uma mão, senti do campo grande É, 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 é